Vamos lá, clan? Sorteiozinho, 3, 2, 1... Eita, caralho! Gerrantz! Nossa, Saulão, meu celular que tinha o Steam Guard quebrou. F total. Eu ia passar a conta do meu primo, mas ele está dormindo. Gerrantz, eu vou fazer o seguinte, eu vou depositar na minha conta secundária. Daqui uma semana, o que ganhar, você entra em contato comigo e você fala, pô, Saulão, manda lá as skins que você ganhou. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal, com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, carambite, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Vamos ganhar uma luva de pedreiro? Aqui uma luva de pedreiro nova. Queen Jaguar. Ô, pedreiro chique. Eu confio, velho. Nossa, está meio lagarde. Não, pô. Ué, a luva é gode, pô. Saulo, 2.28. 2.4, então. Vamos tentar. É, continua lagando. Eu acho que é o próprio Opera, porque lá no Chrome não estava lagando, mas vamos assim mesmo. 2.43. Isso daí está mais para a luva da tigresa? Não. Não. Luva da tigresa. Ah. Bora, paga essa luvinha. Um tiro com 5%. O JV, JV, JV pediu, hein? Loucura. Então, paga a luva da tigresa. Não, do pedreiro tigres, velho. Vamos. Então, paga. Está lá, irmão. Ó, 1.7% já pagava, mas está tranquilo. Essa luva é sua, tá? Podemos pegar essa nômade aqui para ele. Você já tem faca, ô Gerhante? Não, Saulão. Eu vou pegar essa nômade Borel Forest para tu. É uma faca bem interessante. Ah, velho. Ó, daqui uma semana, assim que a gente receber a skin aqui, vai mostrar quanto tempo vai ficar o trade lock. E aí você manda mensagem para mim, só para me lembrar, para eu te passar essa nômade aqui, fechou? Mais um inscrito felizardo. A faquinha veio testada em campo. Ela vale a bagatela de 1.047 reais. Ó, outra coisa importante. Essas skins aqui vão para a lojinha. Então, já deixa eu mandar aqui. Para quem não sabe, aqui na live, tem a lojinha da live. E a lojinha da live, ó, tem bastante item legal. Você assiste a live, farma pontos, e com esses pontos, você troca por skins ou prêmios. Então, já deixa eu passar mais essa Ursus, essa outra Navage, e mais essa Desert Eagle para a lojinha. Aí o Reunic faz o envio das skins da lojinha, depois ele vai colocar lá, ó, propostas enviadas. Olha lá. Só aceitar aí, viu, reunizada. Mano, ainda tem 54 dólares aqui, deu, viu? Tenta pegar uma Handwraps Arboreal com saldo restante e vai montar um kit top. Será que 2.27 a gente consegue ganhar uma luvinha aqui para ele? Seria interessante, tá? Ontem pagou com 2.28, Saulão. Então, vamos colocar 2.29, então, velho. Estou na Austrália e aqui essa luva já pagou. O que é isso, Bigo? Você vem do futuro? Caralho, hoje foi Profit na conta de geral, hein, mano? Hoje todos os depósitos geraram Profit para os inscritos. 3.09. Porra, seria muito legal se viesse uma luvinha também, mano. A gente tem mais... 3 tiros. 2 tiros agora. 1 tiro agora. Ei. Infelizmente, a luvinha não veio mais o principal, que é a faquinha. Veio daqui uma semana, exatamente no dia 8 de novembro. Vem aqui me cobrar, falar, Saulinho e a minha faca nada ainda, que eu vou enviar essa nômade para você de 1.050 reais. E dá a bagatela de 208 dólares. A gente depositou 100 dólares, virou 208. Chama no Profit mais um inscrito felizardo. Ai, que coisa linda, cara. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo, assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui para vocês verem, mas corre lá para conferir o resto desse vídeo. 2.28 tá pagando mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos buscar uma faquinha Crimson Web para ele. 2.28. Irmão, 2.28. A gente acabou de pegar essa faca. O Gaias que pegou outra luva com 2.28. 2.28 tá cheatado pra caralho, esqueça tudo. 2.28, irmão. Mano, gastamos 4 dólares e 79 centavos de bônus. E já ganhamos 140 dólares e a gente depositou 100. Manteremos a estratégia. E já ganhamos 14 dólares e 79 centavos de bônus 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 de